Muito bem, agora 7 horas, 28 minutos, noticidade de volta na sua tela. A gente já vai ao vivo com a Jaqueline França, porque hoje ela tem novidades sobre os números do isolamento social aqui na nossa região. Boa noite, Jaque. A Jaque que tá de home office, tá em isolamento em casa, né, Jaque? Quarentena, mas trabalhando. Fala, Jaque, boa noite pra você. É isso aí, Nolan. Tô fazendo a quarentena direitinho e também trazendo informação pra todo mundo que acompanha a gente aqui nos nossos telejornais. Boa noite pra você e pra todo mundo. Então, a gente vai falar sobre o CIMI, que é o Sistema de Monitoramento Inteligente, que foi anunciado na semana passada pelo governador e que já tá em operação. Eles fizeram aí o monitoramento, isso a partir do dia 8, que foi semana passada, em várias cidades do estado, com a colaboração das operadoras de celular, que vai definir aí como é que tá o isolamento. E a média, hoje, divulgada de todo o estado, é de 59% de isolamento. Mas a gente lembra que o número que o governo do estado quer chegar é de 70%. Então, a gente ainda tá abaixo. Mas a gente vai mostrar essa evolução começando por Jundiaí, porque Jundiaí a gente tem desde o começo. Vamos ver o quadro aí de Jundiaí. Olha só. No dia 8, começou com 47%, depois caiu um pouquinho, foi pra 45%. 45% é um número bem baixo, né? Depois subiu, foi pra 57%. A gente teve o fim de semana prolongado aí, né? Feriado, 53%. E depois, 57% ontem. Agora a gente vai mostrar as cidades da nossa região, como tava ontem o isolamento social. Porto Feliz foi a cidade que teve o melhor número aí, 65% das pessoas em casa. Em Salto de Pirapora foi 51%. E aqui em Sorocaba, 57%. E a gente reforça aí o que o governo do estado diz, que é muito importante que as pessoas fiquem em casa pra que a disseminação dessa doença seja mais lenta e o sistema público de saúde suporte, né? Pessoal, tem que continuar em casa, então a gente vai torcer e vai atualizando esses números pra vocês. Obrigado, Jaque. Bom trabalho pra você por aí, viu?